Em dez minutos faço tu gamar Primeiro tu se apega na minha voz Depois me se pega na minha benz Vai acordar comigo entre os lençóis Na adrenalina jogo uísque na menina Ela quer se embriagar só pra pimentar o clima Na adrenalina jogo uísque na menina Vou botar tu pra sentar no beat que te alucina Na adrenalina jogo uísque na menina Vou botar tu pra sentar no beat que te alucina Na adrenalina jogo uísque na menina Vou botar tu pra sentar no beat que te alucina Em dez minutos faço tu gamar Primeiro tu se apega na minha voz Depois me se pega na minha benz Vai acordar comigo entre os lençóis Na adrenalina jogo uísque na menina Ela quer se embriagar só pra pimentar o clima Na adrenalina jogo uísque na menina Vou botar tu pra sentar no beat que te alucina Na adrenalina jogo uísque na menina Vou botar tu pra sentar no beat que te alucina Na adrenalina jogo uísque na menina Vou botar tu pra sentar no beat que te alucina Na adrenalina jogo uísque na menina Vou botar tu pra sentar no beat que te alucina Na adrenalina jogo uísque na menina Vou botar tu pra sentar no beat que te alucina Obrigado.